E aí mano, e a pá, e aí meu camarada, eu sou o vampiro, o caçador de safado, você entrou aqui para saber quanto ganha esse parlamentar de salário de aposentadoria, não é mesmo? Pois é, o salário dele de aposentadoria é de 19.852 reais, 19.852 reais, o que? Ah, você quer também saber os centavos? 19.852 reais e 69 centavos. Você acha que esse parlamentar está preocupado com a questão da aposentadoria, da previdência? Desculpa aí mano, mais uma perguntinha, não quer se calar, se esse parlamentar voltar a se candidatar à reeleição, Você votaria nele? Sim ou não? Se sim, só posso te dizer uma coisa, Otário! Tchau, 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 tchau!